Pessoal, JPG Store lançou uma nova funcionalidade Lembra daquele recurso de oferta? Por exemplo, o cara está vendendo NFT por 10 hadas Aí você vai fazer uma oferta de 8 hadas Aí o cara pode decidir aceitar a sua oferta E ele vende por 8 hadas O que eles lançaram agora é que a oferta pode valer para a coleção inteira Então todo mundo que tem NFT à venda daquela coleção Vai receber aquela oferta E aí vai poder decidir se aceita ela ou não O efeito, pessoal, está extremamente negativo Porque a galera está, nesse momento, jogando o preço das coleções lá para baixo Tipo, o NFT está 120 hadas, o cara vai lá e joga uma oferta de 80 hadas Isso é esperado, tá? Tem a galera que faz mesmo de brincadeira Tem a galera que faz para sacanear Sempre tem, né? Mas é bom que ajuda a subir também o flop no final Não significa que a galera tem que aceitar a oferta Simplesmente a oferta pode ficar lá no limbo Porque ninguém quer vender naquele preço Normal Mas lá no grupo de NFTs, né? Está aqui na sessão da live também o grupo de NFTs O pessoal estava discutindo, Bosco Que no bull market isso vai ser legal Porque isso vai ajudar o preço a subir, como você falou, né? Agora no bear market está uma decepção Mas é assim mesmo Mas é assim mesmo